A gente vai falar sobre um assunto agora muito bacana, que a gente começou, na verdade, a te mostrar ontem, né? A gente já exibiu o trailer do filme aqui no Revista da Cidade e eles já estão aqui preparadinhos para o nosso bate-papo. Mas antes eu quero que você confira mais uma vez o trailer de Coração de Cowboy. Veja aí. Eu te falei pra tirar o chapéu. Ela tá louca, ela tá solta, faz pra lá e vem pra cá. Já se perdou na condição do Guarujá. Onde você vai? O pessoal... Ela ainda precisa de um tempo. Tempo? Tem muita coisa acontecendo por aqui e esse não é o melhor. Fiquei sabendo que tinha uma celebridade na cidade, mas eu não pensei que ele fosse perder esse tempo pra vir aqui me visitar. Nossa, pai. Vou te enxergar. Desci aqui, cantei a vida inteira naquele palco e eu não ganho nenhum brinque de boas minhas. Sabe o que é? É que eu não escuto pop. Ô, louca, vamos fazer um com a gente aqui, ué? Mas todo mundo fica falando que as coisas mudaram, o tempo são outro. É em você. Você mudou? Será que eu não posso ter sossego nem no meu dia de folga? Pelo estado do celeiro, todo dia é dia de folga. Não dá de brincadeira comigo. Fala com isso! Sei lá, o bem bom das entrevistas, nos jornais, na televisão. Eu não telefonei a mão nenhuma visita. E cada gole que eu vou... Tá louco, babá. Algum problema aqui? Ela tem a minha... Quando eu digo que deixei... Sinto forte, meu irmão, todos os dias. É porque eu te amo... A gente tocava junto. Agora tô tentando terminar a música só, né? E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Faz tempo que eu não canto. Só preciso de um empurrãozinho. Chega de mentiras Sinto falta da mãe. Todo dia. Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim E ainda você quer viver Tchau, obstáculo Tenho certeza que você se apaixonou pelo filme assim como eu, né? Gente, que elenco maravilhoso! Tudo tá bonito, né? Vamos conversar com esse timaço que tá aqui agora? Gente, quanto prazer em receber Gui Pereira, diretor do filme Tudo bom, querido? Tudo bom? Bem-vindo ao Revista Muito obrigado por receber a gente A gente que agradece E também Gui Libranco Que é um dos atores, né? Que faz o que? Obrigada pela presença Claro, a linha de Gabriel Sater Gente, que espetáculo vocês aqui, viu? Amando tudo Porque esse... Eu tava comentando já isso Antes mesmo com você, né, Gabriel? Pelo trailer a gente já se apaixona Pelo filme A fotografia tá linda Ficou bom O elenco fantástico Imagino que a escolha Foi muito acertada, né? Pelo que a gente vê Como é que surgiu a ideia? Vamos começar pelo começo, como sempre Como é que surgiu a ideia do Coração de Cowboy? Então, Coração de Cowboy surgiu muito inusitado Eu tava escrevendo um outro projeto Que eu escrevi também, Coração de Cowboy Tá E eu tava empacado no roteiro Que era um filme de terror Nada a ver com isso E aí começou a tocar Fogão de Lenha Eu escrevo escutando música aleatória Aí quando você toca Fogão de Lenha A gente tá inspirando Bem inspirador, né? Inspirou Falei, nossa, tem que escrever um filme em sertanejo Eu tenho que realmente voltar às minhas origens Que é basicamente a história do filme, né? E aí eu comecei a escrever E aí escrevi, acho que a primeira versão do roteiro Em uma semana tava pronta Caramba, isso é muito rápido Bem rápido Aí depois, óbvio Foram meses e meses de reescrever e mudar e tudo mais Porque você tem uma vivência, né? Dentro desse universo sertanejo Eu cresci no meio do universo sertanejo, praticamente Então eu conheço muito bem Desde criança O mundo dos rodeios e tudo mais No interior aqui de São Paulo? Jaguariúna É mesmo? Legal Ah, ela tem uma festa boa do peão, né? Sensacional, nesse final de semana tá tempo Aí mesmo? É muito bom Bom, eu tô em casa então, né gente? Eu também sou do interior Minhas raízes também Tão todo mundo em casa Tô em Limeira, pertinho de Piracicaba Sim O diretor até falou Hoje vai ser um sotaque A gente tá se entendendo aqui Sotaque do interior de São Paulo Muito bom Agora, me fala Como é que foi esse desafio da escolha do elenco? Então, é Quando surgiu o nome do Gabriel Sater Na preliminar e tudo mais O meu roteiro O personagem principal era bem mais novo Ele tinha, sei lá, uns 18, 20 anos E aí, quando eu conheci o Gabriel Sater Pessoalmente, eu falei O Gabriel Sater é o meu personagem que eu quero Aí eu reescrevi o roteiro de novo Deixando os personagens mais velhos, mais maduros E é assim que a gente conseguiu esse Grande talento Surpresa, esse grande talento Putz, sorte é minha, né? E o resto foi uma grande descoberta também Que é o seu primeiro Trabalho num longa Protagonizando, né? Ainda mais protagonizando, né? Comecei num papel pequeno Pra entender como é que funcionava o cinema Então, já um desafio e tanto, né? Exatamente Teve alguma preparação? Você fez algum esquema especial? Sim, fiz um coach com o Blota Filho Eric Otmaia Rosana Pena Que faz minha mãe no filme também O Jackson Tunes, meu pai também E pra esse projeto eu foquei como nunca Porque eu tive alguns meses O Gui me deu total respaldo diário no WhatsApp Ele acho que até se arrependeu disso Porque todo dia eu tinha dúvidas Gui, isso, esse aquilo Você não tinha sossego, Gui Agora eu me arrependi Fez bem pro filme, né? Claro Ganhou até prêmio, né? Melhor ator Hoje em dia que a gente fica maneirado No Tennessee, né? O filme a gente teve um lançamento mundial Lá no Tennessee Knoxville Que foi um público 100% americano Tá E ganhamos, né? Ganhamos o prêmio de cara, assim Prêmio de melhor filme Melhor ator Melhor ator Não, e você já com essa experiência enorme Que você tem não só em filmes nacionais Como internacionais também, né? Mais de 50 filmes, Regina Pois é Queria que você me falasse um pouco Como é que foi participar dessa experiência Fantástico Porque assim, eu tô em Los Angeles há 16 anos Mas assim, eu estou lá porque Minha vida me levou pra lá Eu consegui um emprego em Nova York Acabou que isso vai ficando Eu era ator no Brasil antes E aí comecei a ter uma carreira lá fora Fazendo muitos filmes independentes Nesse tipo de coisa Inclusive eu conheci o Gui Pereira Em Los Angeles Ele fazia Eu tava fazendo faculdade de cinema E isso faz acho que 8 anos Já faz aí uns 8 anos Por aí Por aí, por aí A gente se conheceu E assim, a gente fez aí juntos Acho que mais de 20 filmes Muito curtas Entre curtas Isso, vários projetos Até documentário Esse filme Estou esperando uma oportunidade dessa Há 20 anos Porque eu quero muito voltar a fazer trabalhos no Brasil E olha só que coisa fantástica É uma abertura, claro Pro mercado daqui Sem dúvida nenhuma Mas lá fora também Você já tá Enfim, coroado e premiado Com muitos trabalhos sérios também Eu fiz bastante coisa séria Criminal Minds Filmes da Netflix Coisas Nada como Coração de Cowboy Coração de Cowboy É o meu maior projeto É o meu maior filme Com maior visibilidade Então assim, tô muito feliz E é falando na sua língua materna Ainda por cima Com o teu público Exatamente Eu imagino que por mais que Exista aquele sonho brasileiro De morar fora, né Sair do país Morar nos Estados Unidos Mas eu acho que rola Um resgate emocional Um resgate afetivo Você falar a tua língua Contracionar com pessoas Que entendem o seu mal dos operantes Deve ser incrível Tinha que voltar Falar português Claro Que legal Teve que tirar um pouquinho do sotaque Olha Foi um trabalho Às vezes eu tenho um problema Assim com os R's Muito inglês, né Entendeu Então assim Me ajudou Eu faço dublagem lá fora um pouco Então isso me ajudou A voltar a falar português mais Então assim Ligando pra minha mãe todo dia Fala um pouquinho do seu personagem Então eu faço o Tião O Tião é um homem simples Que mora no interior A minha esposa no filme É a Marcele Que é vivida pela grande Talentosa Fantástica Thais Pacholek E a gente tá lá no interior E no filme O Luca Vivido pelo Gabriel Sater Ele volta pra cidade Ele quer se reconectar com as suas raízes Digamos assim E aí rola ali umas coisas que eu não vou falar Mas assim Assistam o filme pra ver o que vai acontecer Mas tá havendo um certo conflito entre o meu personagem e o da Thais Pacholek E aí tudo muda Mistério Bom suspense Gostei Mistério Sem spoiler Pra chamar todo mundo pro cinema Eu volto já A gente vai continuar falando sobre o filme Eu quero música também na volta Tá bom? Vamos voltar Quero saber das músicas também Porque a gente fica hipnotizado por tudo no filme E aí como é que foi a escolha das músicas? Foi um desafio também? Ou você já tinha aquela afinidade com determinadas músicas que te tocaram? A única música que realmente tava Duas por sinal O repertório todo é do Coração de Cowboy e é do Titãzinho Chororó Sim Fora as originais E evidências, eu escrevi a cena pensando em evidências Porque tem que ter, é um hino E a Coração de Cowboy porque dá nome ao filme Mas as outras foi junto do Lucas Lima que fez a trilha sonora A gente conversou muito sobre o repertório de Titãzinho Chororó E fomos reduzindo, sei lá, de 50 músicas que tínhamos Até as 6 músicas que tem no filme Interpretadas pelo Rio Negro Solimões, Marcos Bellucci Família Lima e o Rick E o Alisson Lima também E o Alisson Lima Sim, sim, sim Bom, temos aqui então as músicas do filme pra brincar Vontar de pós-pedida, tá valendo pedido Claro, e aquela primeira que comecei o programa Tá no filme Tá no filme, né? No caso do Gui Pereira que no dia que eu recebi a gravação pra estudar E gravar no mês seguinte com o Renato Teixeira um clipe O Gui ouviu a música Tá É como diz a música, tudo nessa vida está pra começar Quando for a hora, assim será O Gui Pereira ouviu a música e falou que era essa música no filme Linda, linda demais Ela entrou num lugar muito especial É uma sua interpretação ainda, né? Fala sério Vamos fazer o seguinte então, ó Eu vou fazer um desafio e um pedido especial pro pessoal de casa É claro que o pessoal ainda não sabe quais são todas as músicas que estão no filme Mas que música você gostaria de colocar que o Gabriel cantasse aqui no programa? Pode ser? Não vale a evidência, gente, não tirei evidências ainda Evidências não não pode, eu confesso que ia ser o meu pedido Eu também Eu já falei, evidências não dá ainda Qual Chidãozinho Chororó vocês gostariam que o Gabriel cantasse aqui? Vamos lá pro break rapidinho, a gente vai voltar já a resposta O desafio está lançado Vamos ver aqui o que o pessoal tá pedindo Que medo, hein, gente Gente, o Gabi, você participou Eu pedi Eu pedi Ai, que medo Vamos lá então, no pedido do Gabi Eu gostei, essa música é linda Qual delas, vamos ver Saudade da minha terra Ah, é a única que eu sei Muito bem, tá mais, Gabi Obrigado, hein Vamos lá então Meu tio Admir que tá assistindo ali, Luciana Obrigado De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanha Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar com satisfação Arrei o burrão Cortando estradão, sai a galopar E vou escutando o gado berrando Sabiá cantando no Jequitibá Que saudade imensa do campo e do mar Do manso regato que corta as campinas Aos domingos ia passear de canoa Nas lindas lagoas de águas cristalinas Que dou-se lembrança daquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo do dia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Ai, que lindo, hein Obrigado, amor Clássico Clássico maravilhoso Vamos voltar pro nosso bate-papo Quero saber o seguinte Pela sinopse do filme A gente vê que é um cantor Que tá na onda do sertanejo universitário Não é, Gui? E aí ele volta As origens, volta Pra tentar resgatar as raízes dele E ter contato com a música Que o fez gostar do sertanejo Tem uma certa crítica a essa onda Do sertanejo universitário Dentro do seu texto? Então, não é necessariamente Uma crítica ao sertanejo universitário Tanto que esse enredo pode ser colocado No axé, no pagode, no pop Pode ser colocado no cinema Em qualquer lugar Ele não é necessariamente uma crítica Ao gênero musical Mas ele é uma crítica A pessoas que perdem sua identidade No meio do caminho Não é nem uma crítica É uma reflexão Exatamente Que fala sobre Não percas o que te deixa Ser autêntico Então é isso que a gente busca Mostrar no filme A autenticidade A busca pelo si mesmo E não só na música, né? Eu imagino que muitas vezes As pessoas que vão Que miram numa profissão Num ganha-pão Exclusivamente pensando No dinheiro No sucesso financeiro Exatamente Acabam perdendo a identidade inicial E muitas vezes o amor Pelo que faz, né? Exatamente Na música tem muito isso, né? A gente consegue perceber Que as pessoas ficam circulando Muitas vezes Passando por vários ritmos Vários gêneros E perdem a identidade, né? Sim, muito comum isso, né? Você deu essa música Já tem visto isso Troca uma vez, né? Sim, claro E é muito complicado Porque também é uma música Pela felicidade completa, né? Qual é a sua real felicidade? É isso que você falou Tem que ter uma paixão envolvida, né? Quando é apenas pelo lado financeiro Realmente em algum momento Você vai se ver Em uma vida vazia E acho que a grande mensagem do filme Também acaba sendo essa, né? Resgate as suas raízes, né? Faça exatamente o que você gosta Que o sucesso acaba sendo Uma consequência, né? Siga a sua paixão Não é aquela coisa, né? Tipo, eu fiz direito Larguei a faculdade É mesmo? Porque eu queria ser artista Meu pai não ficou feliz com isso Mas eu estou feliz agora, né? Entendeu? Mas o direito foi feito Para agradar a família, nesse caso É, é, é Mas fez direito? Não fiz direito Fez mais ou menos Não é, não é Meio que abandonou Eu abandonei Eu também fiz direito E falando em ter sucesso E começar já com a paixão Focado Você, né, Gui Tem essa história com o cinema Desde muito jovem Você já sabia exatamente O que ia fazer, né? Sim A primeira câmera que eu ganhei Eu tinha 4 anos de idade E eu comecei a fazer uns curtas Em casa Bem caseiro mesmo Com bonequinho Eles eram atores E tudo mais E desde então Eu leio, estudo, cinema Desde os 4 anos Caramba Nunca mudei meu foco E é super novo, né? Tem cara de novo, pelo menos Já fez bastante coisa Prodígio, né? Sim, sim O currículo já tá grande O nosso primeiro filme Ele tinha 19 anos Olha só Olha que bacana Parabéns Era um curta, né? Que ele me conheceu Exatamente Era um curta Olha aí, então a história de vida Que tá retratada através do sertanejo Também tem um pouco a ver com você E esse é o seu primeiro longa, né Gui? Esse é o seu primeiro longa-metragem É o primeiro já com esse sucesso? É Gente! Eu tava comentando do festival em Knoxville O mais bacana foi Que eles estavam em loco lá Em Knoxville, Tennessee Rodeados de americanos Não tinha um brasileiro E os próprios americanos Voltaram no filme Como o melhor filme do festival Olha que demais Isso é muito bacana, né? Bacana Não tinha ninguém que conhecia lá Evidências Ah, ganhou porque tem evidências É Mas eu queria falar isso, né? Gente, tem pra estreia então, né? Logo mais Ele estreia agora dia 27 de outubro Dia 27 de outubro Isso E nesse final de semana Ele já tá passando em 49 cidades do Brasil Já tem algumas exibições pontuais pelo Brasil Tá bom Gente, não dá pra perder então, né? Olha, 27 de setembro Estreia em todos os cinemas no Brasil inteiro Procure mais pertinho de você Vou deixar aqui o contato de shows também Do Gabriel Sater O site, gabrielsater.com O telefone é 97593-8668 Também eu quero deixar aqui o Instagram, né? Do produtor do filme Na verdade o site, né? Dodofilmes.com.br É isso? É isso mesmo Quer deixar um Insta também, Guilherme? Guilherme Branco É isso Maravilha Arroba Guilherme Branco É isso Vamos terminar com uma musiquinha? Mais uma palhinha? Que está no filme O Guilherme Branco Deu essa honra e colocou essa música Obrigada pela presença de vocês E muito sucesso, viu? Eu te agradeço pelo espaço Obrigado Mandar a brincadeira pro Rodrigo Lombardi Essa aqui Só palavras O tempo leva embora Sentimentos Falam mais Tchau 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 Tchau